Olá, vocês de casa! Tudo bem com vocês? Eu gostei do retorno que a galera deu sobre o vídeo sobre o trabalho. Mas alguém achou, tinha gente que acharam que é uma história pra baixo. Eu não achei, pelo contrário. Imagina, foi uma história super pra frentex, porque ela falava muito sobre superação e como você seguir em frente com as coisas que você quer. E muita gente esclareceu essa frase, nascido pra servir, que é da Bíblia. É da Bíblia, nascido pra servir? É. Hum, olha só. Mas eu acho que depende muito de como você usa ela, né? Porque se você usa a sua vida pra melhorar a vida das outras pessoas, é nascido pra servir. Agora, quando você tá num lugar onde você não quer fazer aquilo que te pedem pra fazer, e você tá usando nascido pra servir, a condutação é diferente. Depende do contexto. Então, no contexto de você dedicar a sua vida pra vida de outras pessoas, é super nobre e é incrível. Sim, sim. Agora, naquele contexto da empresa, hum, hum, hum. Não, pra empresa realmente não era. Porque o serviço que eu prestava não era pra fazer bem pras pessoas, sabe? Não mesmo. É. Mas, seguindo essa lógica dos trabalhos, nós já estamos agora acho que numa duologia. Duologia? Bom, bom, bom. Senão as pessoas vão achar que a gente tá enrolando de novo. Eu não aguento. Tem um filme rolando aqui na TV, que é como que? Muito bom. Em português? Pare, senão a mãe atira. Pare, senão a mãe atira. Por que o mundo parou de fazer os filmes assim? Porque é um roteiro simples, mas ao mesmo tempo super eficaz. É uma história muito bacana. É um filme pra cima. Você não precisa pensar muito quando você assiste. E não precisa tirar a criança da sala pra assistir. E tem o Stallone tirando o cacos de viro do bumbum do parceiro dele. E ele tem uma baita mira, porque ele acerta uns tios numa corrente mofinia de loujaço. Stallone na sua melhor época. Ele é praticamente um Rambo. Pois é. É o Rambo que a mãe cuida. Mas ele é bem parecido com o Rambo, né? Muito. A cara. Botar os dois no mesmo filme ninguém vai saber quem é quem. Bom, enfim. Seguindo essas histórias de trabalho, eu tenho uma trajetória aí, digamos assim, interessante porque eu passei por vários mercados diferentes. E depois que eu saí do incrível mundo do RH, eu fui trabalhar com audiovisual. Pra ser mais específico, eu fui trabalhar com fotografia. Essa história que eu vou contar hoje é uma outra história sobre trabalho. E na semana que vem eu prometo contar pra vocês uma história de humilhação de relacionamento. Eu não tenho nenhum relacionamento com a Dash, mas relacionamento antigo. Se me aí estiver assistindo agora, ó. Semana que eu vou contar aquela história sua. Se prepara. Ficaram curiosos? Semana que vem, neste canal. Ai, a gente tá fazendo suspense, cara. Tem noção. Nosso canal é muito profissional. Ficou doido. Bom, na história de hoje, eu saí daquela empresa. Fui estudar durante um tempo, trabalhei como garçom, um monte de coisa. E ai surgiu a oportunidade de trabalhar com audiovisual. Eu comecei trabalhando lá na MTV, mas isso é uma outra história, porque lá eu estava na�ado pra servir mesmo. Porque eu não ganhava nem salário na MTV. E não pense você que eu tinha uma família abastada. Ele vai precisar de um salário Precisava e muito, tanto que eu e um amigo meu Maioção da massa Tá morando nos Estados Unidos hoje A gente dividia a marmita Quando eu comecei a trabalhar no audiovisual Eu também disse em salário Será que é tradição? É pra você entrar nesse mundo, você tem que passar necessidade E meu chefe ainda falava Você que tem que pagar pra mim pra trabalhar aqui Bom, mas voltando aqui A história Tinha um fotógrafo, do qual eu não vou citar Mas ele é muito conhecido na área Inclusive, se tiver algum amigo meu assistindo Vai reconhecer essa história Que ele humilhava muito as pessoas É que não pode falar, não Não pode, vai que dá um processo Mas eu acho, inclusive, que se esse vídeo chegar Até esse fotógrafo, ele vai saber que é ele E é bem capaz de vir me cobrar Por que eu não ligo? Não trabalho mais pra ele? Bom Mas ele é um cara muito famoso Por maltratar as pessoas Aquele tipo de pessoa que chega O clima fica tão denso que você consegue cortar com a faca E separar assim, ó Com o limão Quando ele entra E ele era muito agressivo Na postura dele Então pra você ter uma ideia A primeira vez que ele me viu no set Ele não perguntou nem meu nome Ele chegou em mim e falou assim, ó Bom, por motivos de ter uma criança aqui Eu vou substituir os palavrões que ele usou Bom, se tu fizer caca Com os meus carros Eu prometo que eu vou bagunçar a sua vida Seu bobão Daí você tem que substituir pelos palavrões Que você mais curte Você vai ver a frase que isso formou E teve uma vez também que os assistentes deixaram a câmera sozinha E aí eu tava só olhando Ele foi, colocou a câmera Pegou a câmera, colocou ela deitada Deixou pra parecer que tinha caído Maldade Fez os caras chorarem De tanto que ele... E você viu? Vi Ou falou o quê? Depois eu falei pros caras Mas na hora eu não vou gritar Seu safado Eu acabei de ver Que você colocou essa câmera no chão Mas depois pra deixar eles mais tranquilos Eu contei Tem gente ruim nesse mundo Tem, sangue ruim E aí tem uma história muito boa Com esse cara que tem um sangue ruim Qual que era a chance? Eu vou continuar vendo Mas tinha um cara A gente vai mudar o nome dele também Do nosso herói Que não sabemos, né? Vamos chamar o nome... O nome desse herói era muito difícil Então eu vou colocar o nome difícil dele também Pode ser? Sim O nome dele vai ser Massachusetts Massachusetts Ele era um porteiro muito engraçado Porque Massachusetts Ele era novo lá no lugar E ele falava muito engraçado Engraçado sim É diferente, né? Não é engraçado, engraçado Porque ele era de alguma... De uma outra região do Brasil E ele falava de uma maneira Que era muito acentuada E que era difícil pra eu entender Eu não entendi várias vezes Ele ligava lá onde a gente ficava na ilha E falava assim O senhor, o menino vai tentar O senhor vai ter que estar aqui Parado com você Não sei se você está na série Que o dojeu de vang Não dá um dia que ele vai falar Não, senhora Ele vai ter que falar O pina também Que não tem nada problema Mas que ele tem uma situação Como essa Que ele vai ter que falar O que que eu faço? Ele falou Sei lá, Massachusetts Faz o que o seu coração mandar Eu convido você Faça o certo Faça o certo Faça a coisa certa Sempre Esse é um conselho pra você também Faça a coisa certa E aí o dia Massachusetts Foi incubido De uma menção muito importante Porque o estúdio incubido Ele foi Foi dado uma missão pra ele Incubido Incubido de uma missão Fazia até que usar essa palavra incubido Eu imaginei já E colocaram ele num cubo Eu acho que depois Eu vou ter que pegar esse papel Que sugou muito líquido Que estava aqui Papel que estava aqui E torcer Pegou muito líquido E aí o dia Esse fotógrafo Que a gente vai chamar ele De malvadeza durão É um bom nome, não é? Porque quem conhece Caraca, esse é o melhor nome Aí um dia O fotógrafo Malvadeza durão Muito bom esse nome Eu tô de cara Meu Deus do céu Muito bom esse nome Malvadeza durão Tinha uma foto Marcada no estúdio E aí os donos do espaço Que era um grande estúdio Famosíssimo No Brasil inteiro Inclusive Um beijo pro dono Desse lugar maravilhoso Que é um cara Que me ajudou muito Não tem mais, né? Acabou Quando eu tinha Era muito bom Aí um dia Tava roubando uma reforma Nesse estúdio E ninguém Repito Ninguém poderia entrar Nesse estúdio E aí Foi dada a ordem Pro j**** Do tipo Ninguém entra Todo mundo que chegar De carro Tem que colocar Um estacionamento Do lado Então foi dada Então foi dada essa ordem Pra ele E o que chega lá Malvadeza durão Bom, então Na hora que o carro Entrou Ali na Na frente do portão Ele começou a buzinar Malvadeza durão E Massachusetts Já ficou incomodado Ele falou assim O que está acontecendo? Que loucura Saiu Da guarita E fez ver o que está acontecendo E malvadeza falou Vou entrar Massachusetts Não vai não Vou entrar Não vai não Massachusetts Não vai entrar Malvadeza durão Eu vou entrar Aí malvadeza durão No ápice da sua loucura Desceu o vidro Do carro Olhou Nos olhos de Massachusetts E eu sou Malvadeza durão E eu vou entrar Massachusetts Olhou pra ele De volta E fez E eu sou Massachusetts E o senhor Não vai entrar Malvadeza durão Ficou maluco Com a atitude De nosso amigo Massachusetts E entrou Doido Pedir pro chefe Do lugar Mandar o menino Embora E ele falou Não vou mandar Tá doido Ele fez exatamente O que eu pedi Esse garoto Me merece Uma medalha de ouro No quadro Massachusetts Funcionado Mês Esse movimento É muito legal É muito legal Foi Genial Eu até hoje Na minha vida Eu tento usar Isso daí Pra alguém Assim Eu sou Olha E o senhor Não vai entrar Só que talvez Eu usei isso Uma vez só Tem que esperar Bem A oportunidade De usar isso daí Ele vai cansar De alguma coisa Eu sou Olha E eu não vou fazer isso Você pode se apresentar Assim Eu sou Olha Eu sou Olha E a gente vai gravar O que aprendemos com essa história Que não vale a pena Ser babaca É Principalmente porque você não sabe Esse povo vai dizer que você vai sair como uma pessoa ridícula Na situação Sim Como foi uma vadeza durão Não seja uma vadeza durão Seja uma sachussets Na vida Bom Mas se você gostou desse vídeo Não deixe de dar aquela curtida Porque ajuda demais a gente na divulgação Se inscrever E ativar o sininho Porque esse YouTube é muito louco Tem vezes que ele não envia notificação pra galera E siga a gente nas redes sociais aqui Nos instagrams da gente Porque lá acontecem coisas O que que não acontece? Geralmente Porque você só vai ver lá Essa é a mensagem de hoje Desse canal Você tá falando que nem aquele cara do Choque de cultura Choque de cultura Eu acho muito choque de cultura Tem que parar um pouco Exato Existiu bastante É Sabe quem a gente tá assistindo Acho que não Deixa o chocolate no outro dia Quanto? 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 É muito mais chocolate Chocolate Não é nossa Você já comeu bastante chocolate Bom, é isso Até Essa semana não tem mais vídeo Sim Até quinta-feira Tchau Tchau Tchau